No Mundial de Clubes, a gente sempre espera que os sul-americanos e europeus billem, enquanto que pra outros times, às vezes, não prestam muita atenção. Mas teve mundiais que times pequenos surpreenderam, derrubaram os gigantes e foram muito longe. Já teve time da África chegando na final, do Japão indo pra prorrogação com o Real Madrid e lá vai. Cê quer ver quais foram essas zebras? Se liga no vídeo! Então já bora começar com uma das primeiras grandes surpresas que o mundo viu no torneio, que foi quando um time da África eliminou o campeão da Libertadores. Lá em dezembro de 2010, aconteceu o Mundial de Clubes daquela temporada, com sede nos Emirados Árabes. E os dois maiores que estavam ali pra chegar na decisão, com certeza, eram o campeão da Champions Inter e o Internacional de Porto Alegre, que ganhou a Liberta. Todo mundo esperava o tão sonhado Inter contra Inter. Claro, tinha outros times ali, mas pra tu ter noção, nunca o time da América do Sul tinha deixado de jogar a decisão. Então no dia 14 de dezembro, o time do técnico Celso Roth e jogadores como Rafael Sobis, Tinga, D'Alessandro, entre outros, fez sua estreia valendo vaga na final contra o campeão africano, o Mazembe. O Mazembe até então era completamente desconhecido por quase todo mundo. Ele é um time da República Democrática do Congo, e já tinha jogado o Mundial também no ano anterior, em 2009. Mas tipo, ali eles perderam os dois jogos e passaram totalmente em branco. Então os colorados acharam que ia ser tranquilo. Mesmo que o Mazembe já tivesse derrotado o campeão da América do Norte antes. Mas aí, quando começou o jogo no estádio Mohamed Bin Zayed, o Inter não conseguiu marcar, e no segundo tempo, foi muito surpreendido. Aos 8 do segundo tempo, o camisa 11 do Mazembe jogou uma bola no ângulo, e no final, o camisa 15 deu um chutaço no canto. 2x0, e pela primeira vez na história, um time africano se classificou pra final do Mundial. Mano, foi um vexame gigantesco demais pro Inter. A torcida não podia acreditar. E o Mazembe fez uma festa gigante. Parecia até que tinha ganhado o título. Aí na final, eles pegaram a Inter de Milão, e dessa vez não teve zebra. Os italianos resolveram o jogo rapidinho e conquistaram uma taça. Já o Internacional terminou em terceiro. Aí tá, depois do Inter ser eliminado em 2010, os sul-americanos voltaram a ganhar. Em 2011, o Santos derrotou o Cachoeira Rei Sol, e em 2012, o Corinthians ganhou a Dual Ali. Esse negócio de brasileiro cair nas semes parecia ter acabado. Até que chegou 2013. Naquele ano, o campeão da Libertadores foi o inédito. O Atlético Mineiro, que contava com simplesmente o Ronaldinho. Além de outros, como o goleiro Vitor, Diego Tardelli, Jô, Marcos Rocha e lá vai. Tipo, não era um time nada fraco. Comandados pelo técnico Cuca. Mas o que o galo não esperava, era que viria um time verde com branco pra acabar com a festa. O Raja. Mano, o Raja é um time da cidade de Casablanca, por isso o nome Raja Casablanca, e não tava ali no Mundial por ganhar o Continental, e sim por ser o time da casa. O torneio tava acontecendo no Marrocos, e os caras tinham ganhado o campeonato nacional da temporada anterior. Então, né, por ser só o da casa, ninguém tava dando muita atenção pra eles. Mas quando o torneio foi passando, o Raja foi crescendo. Na primeira partida, lá atrás, eles enfrentaram o Auckland City, campeão da Oceania, e ganharam de 2x1. Normal. Aí na partida seguinte, enfrentaram os campeões da América do Norte, Monterrey, e com gol na prorrogação, ganharam por 2x1 pra chegar na semifinal. E foi chegando nas semis, que o Raja se encontrou com o Atlético Mineiro. Tipo, a maioria achava que o galo passaria. A cabeça de todo mundo já tava no jogo que seria contra o Bayern, tá ligado? Aí no dia 18 de dezembro de 2013, no estágio de Marrakech, os dois times se enfrentaram. O Raja com seu uniforme tradicional, e o Atlético de branco. Aí assim como tinha sido com o Inter contra o Mazembe, o primeiro tempo terminou empatado, com muitas chances pro time do Brasil. Mas logo quando começou a segunda etapa, no contra-ataque, o Raja abriu o placar. Mas o Atlético tinha Ronaldinho, que numa cobrança de falta, empatou. Parecia só questão de tempo pro galo fazer mais um. Só que aí, aos 37, o Heifer comete um pênalti, e o Raja desempata. Aí quando o time do galo tava todo na frente, os morroquinos conseguiram o contra-ataque, e fizeram o terceiro. 3x1, e o Atlético foi eliminado do Mundial. Vexatório. O galo foi jogado pra partida do terceiro lugar, que conseguiu ganhar. E o Raja foi pra final do Mundial, se tornando o segundo africano a jogar a decisão. E claro, foi derrotado pelo Bayern. Então beleza. Se até aqui as surpresas estavam vindo da África, no Mundial seguinte, de 2014, a zebra veio de um time literalmente amador da Oceania. O Auckland City. No Mundial de 2013, o Auckland foi derrotado na primeira partida, como sempre acontecia. Mas na edição de 2014, os caras surpreenderam todo mundo. Se tu viu meu vídeo falando quais times vão jogar o Mundial de clubes, tá ligado um pouco no Auckland. Mas se tu não viu ainda, esse é um time da Nova Zelândia, que sempre joga o Mundial. Eles disputam a Liga dos Campeões da Oceania, e são o time mais forte lá. Mas o mais impressionante, é que no site oficial do Auckland, eles dizem que são um clube amador, e a maioria dos jogadores trabalham fora do clube também. Pois é, tem rumores que eles pagam sim os jogadores. Mas no site diz que é amador. E esse time do Auckland sempre perdia no Mundial. Até que na edição de 2014, fez história. Como eles são um time menor, jogam logo a primeira partida contra o time da casa, que foi um chamado Mogreb Atlético. Aí passar dele seria muito difícil. Era o da casa. Mas depois de um empate, ganharam nos pênaltis e foram para as quartas. Aí nas quartas, o Auckland caiu contra um chamado Setif, campeão da África e um dos maiores da Argélia. Mas os neozelandeses foram guerreiros, não levaram gol, e no começo do segundo tempo, abriram um placar que deu a classificação para as semifinais. O Auckland nunca tinha chegado até ali no torneio, e ia enfrentar o campeão da Libertadores, São Lourenço. Aí logo no primeiro tempo, o São Lourenço começou mostrando que dessa vez, nem a Tezebra. Marcou e saiu ganhando. Só que depois, o Auckland, de uma forma impressionante, foi lá e empatou. Acredite, a partida chegou aí para a prorrogação. Mas o São Lourenço fez outro, e o Auckland perdeu. Só que assim, só de chegar na prorrogação, já foi uma vitória, tá ligado? Então o Auckland foi para a disputa do terceiro lugar, e encarou o campeão da CONCACAF, que também tinha perdido nas semifinais. O Cruz Azul. O Cruz Azul é um dos maiores do México, e contra o Auckland, empatou, levando ela para a prorrogação também. Pois é. Aí ninguém fez, e ela foi para os pênaltis, e o Auckland ganhou. Os caras terminaram o Mundial de Clubes, no incrível terceiro lugar. Que loucura. Imagina um time que se diz amador, terminar em terceiro no Mundial de Clubes. Ficou para a história. Aí beleza. Sim, em 2014, o Auckland começou a campanha, derrotando o Rus da Casa. Dois anos depois, 2016, foi o time da casa que fez história. Naquele ano, o Mundial foi sediado no Japão, e para representar o país, foi o time que era o atual campeão da Liga Japonesa. O Kashima Antlers. Até aquele momento, o Antlers não era um time conhecido pelo mundo. Eles eram os maiores campeões japoneses. Mas nunca nem tinham ganhado a Liga dos Campeões da Ásia, por exemplo. Então foram para o Mundial, e na primeira partida encararam o representante da Oceania. Que era, adivinha quem? O Auckland. E deu trabalho também. Mas o Kashima ganhou de virada e avançou. Aí nas quartas, valendo vagar para as semis, o Kashima encarou o Mamelode Sundowns. Da África do Sul, campeão continental. Esse Mamelode tem as mesmas cores do Brasil. Olha que negócio estranho. Aí o Kashima até tomou pressão no primeiro tempo. Mas o segundo cresceu. Os caras fizeram dois gols, acabaram com a defesa do Mamelode, e passaram para a semifinal. Já era algo histórico. E nas semis, enfrentaram o grande campeão da Libertadores. O Atlético Nacional. Que contava com jogadores como o goleiro Armani, Berrio, Miguel Borges, etc. Eram os favoritos para avançar. Mas o Kashima conseguiu segurar os colombianos, e no primeiro tempo, teve um negócio histórico. Aquele Mundial marcou a estreia do VAR, e aos 33 minutos, o juiz foi chamado para ver a telinha. Aí viu falta na área, e marcou para o Kashima o primeiro pênalti com a ajuda do VAR na história. Então a camisa 8 do Kashima foi, marcou e abriu o placar. Aí depois o Atlético Nacional até ia para cima. Mas não conseguia fazer, e quando já passava dos 35 do segundo tempo, os japoneses marcaram mais dois, para matar a partida e se classificar para a final. Cara, o Kashima meteu 3x0 no Atlético Nacional. Imagina. Então foram para a grande decisão, no estádio nacional de Yokohama, encarar o Real Madrid. E claro, o Real era o favorito máximo. Tanto que abriu o placar aos 9 minutos com o Benzema. Mas antes de acabar o primeiro tempo, o Kashima empatou, e no segundo tempo, virou. Sim, cara, agora eles estavam ganhando do Real. Mas depois o Cristiano empatou de novo, ela foi para a prorrogação, e o CR7 fez mais dois. Terminando o placar em 4x2 para o Real. O Chris acabou com os sonhos japoneses. Mas mano, o Kashima fez dois gols, e levou a partida para a prorrogação contra o Real Madrid. Olha que maluquice. Imagina se fossem campeões. E se o Kashima chegar na final te surpreendeu, dois anos depois, 2018, outro time da casa menor ainda, também alcançou essa decisão. Naquele ano, o Mundial foi sediado nos Emirados Árabes, e o time da casa campeão nacional foi o Awain. Esse clube da cidade de mesmo nome, que fica a 140km de Dubai. E o Awain é o maior campeão do país. Então ganhou a liga e foi para o Mundial. Aí naquela primeira partida, jogando no seu próprio estádio, eles enfrentaram o rival do Auckland, o Team Wellington, e sofreu muito. Chegou a estar perdendo por 3x0, e conseguiu empatar para levar para os pênaltis. Aí nas penalidades, derrotou o Wellington e passou para as quartas. Tipo, tomaram a pavora do da Nova Zelândia em casa. Então todo mundo achava que logo iam ser eliminados. Aí na partida seguinte, enfrentaram o campeão da África, o Esperance da Tunísia, e surpreenderam com 3x0. Véi, o Esperance não era qualquer coisa. O Awain cresceu demais. E agora na semifinal, encararam um time muito, mas muito maior que eles. O River Plate de Galhardo. Sim, eles iam jogar contra o River, e os argentinos vinham com praticamente o mesmo time, que conquistaram a Liberta. Mas o Awain não se intimidou, e abriu o placar logo no começo. Mas depois o River marcou 2 com o Borré, e pareceu que os árabes finalmente iam ser eliminados. Até que no segundo tempo, o Awain empatou. Então ela foi para a prorrogação, continuou 2x2, e foi para os pênaltis. Só ir para os pênaltis com o River, já era algo gigante. Aí nas penalidades, o Awain conseguiu acertar todas as cobranças, e o River errou uma. Então os campeões da Liberta foram eliminados, e o Awain chegou na final. Que maluquice. E na decisão, iam encarar o Real Madrid, que já não tinha mais o Cristiano Ronaldo, mas ainda contava com todas as estrelas, tá ligado? E contra o Real, o negócio era mais embaixo. Os espanhóis foram para cima, abriram 3x0, o Awain fez o seu de honra, e depois o Real ampliou. 4x1. Mano, o Awain foi vice-campeão mundial. É um título que pouquíssimos tem. Mas se eles ganhassem, você consideraria como campeões mundiais? Bom, foi isso que aconteceu com o Corinthians 2000. Mas isso já é tema para outro vídeo. E aí, na tua opinião, quais dessas lebras foi a mais vexatória? Comenta aí embaixo. Comenta também mais 10 vídeos que eu posso trazer, e dá uma olhada nos outros que eu já postei. Se curtiu esse, tenho certeza que vai curtir os outros. Então beleza, valeu, e tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti